Música Olá amigos, eu sei que vocês estão loucos para provocar críticos vermelhos com sua melee Então vamos lá mostrar o que há de mais roubado Bora comigo Música Música Gostaram né? Pois então galera, para vocês atingirem aquela chance crítica vermelha Vocês vão precisar de mais que 200% de chance crítica Por isso que eu fiz uma planilha aqui para vocês Que é só colocar aqui o que vocês vão utilizar Que vai aparecer qual é a chance crítica conforme o multiplicador Por que? Vamos começar aqui para vocês entenderem Primeiro né, eu vou usar o True Steel O True Steel ele multiplica então 60% de 25 dá 15 15 mais 25 eu vou ter 40% de chance crítica Deixa eu apagar aqui Deixa eu apagar aqui O Mime Strike ele soma 90% Então 40 mais 90% de chance crítica Então 40 mais 90% de chance crítica O Arcane Avenger nós vamos ver Ele soma 30% quando ele ativa Vai para 160% E o Adarza ele soma 60% Então eu fico com 220 chance crítica Eu não coloquei o Smith aqui porque o Smith ele fixa em 200% Nada mais nada menos tá Ele todas as suas armas vai para 200% Já o Adarza ele dá mais 60% O bom que no Adarza você vai ganhar a cada 20 segundos E ele vai durar por 10 segundos Tá, então dura 10, acabou 20 segundos sem Depois ativa de novo 10 segundos Quanto o Adarza estiver vivo né Bom Depois que você tem a sua chance crítica formada Vamos supor que não ativou os dois aqui Esse aqui é certeza Eu tenho 130 A partir daí que eu vou usar o Blood Rush Então no caso aqui 165 do Blood Rush E mais até 90 do Gladiator Se eu usar os 6 mods 3 vão lá no Airframe E 3 vão lá na Arma Na Arma eu só vou utilizar 1 Não vai, acho que não vai ter espaço Porque eu preciso de dano também né Então eu vou usar 3 na Arma Vai dar 1 2 3 no Airframe E 1 na Arma Eu vou ter aí 60 no Gladiator Então 165 mais 60 Eu vou ter 225 De chance crítica Para utilizar no meu contador Tá Então esse 225 Que vai multiplicar Meu 130 Por isso que está aqui na planilha Multiplicando conforme o meu contador Se vocês tiverem alguma dúvida Está aqui a fórmula Tá bom E também eu coloquei aqui O crítico base Com o Organ Shatter A Aterax Ela vai para 5.7 né Então Quando eu tenho 130% 100% é garantido Então o nível está certo E eu tenho 30% De atingir o segundo nível Então eu posso atingir Até 2 níveis Que vai me dar O total aqui De crítico Que eu vou multiplicar O meu dano De 10.4 Beleza? Ou seja Aqui ainda a DE Ela diminui 1 Tá Porque pelas nossas contas Se a gente fosse fazer conta aqui Seria 2 Vezes 5.7 Mas a cada nível Ela diminui 1 Por isso que de 11.4 Vai para 10.4 Porque esse 1 É o dano base da arma Tá bom Então está aqui galera Para vocês colocarem Vocês vão preenchendo aqui E vocês vão saber aí O dano crítico Que vocês vão conseguir atingir Se você não tem o Blood Rush Full É só diminuir aqui Se você não utilizar o Gladiator É só colocar aqui Agora vamos ver aqui na prática Vou deixar aquela planilha ali Disponível para vocês mexerem Tá bom Pode mexer Só não estraguem Por favor Eu já até bloqueei algumas partes Aterax Bom Como eu falei para vocês Eu vou usar o True Steel Vai ir para 40% Vou usar o Mime Strike Vai somar 90% Aqui de crítico Vou utilizar Ó o próximo aqui Arcane Avenger Então aqui no Airframe O Arcane Avenger Que vai me dar 30% de chance crítica Só que isso acontece Quando eu sou atingido E eu tenho 14% De acontecer isso Quando eu sou atingido E vai durar 8 segundos Tá O próximo ali do Arcane É o Adarza O Adarza Tá aqui Esse modzinho aqui Cat's Eye Ele vai aumentar em 60% Vai durar isso 10 segundos E tem um recal De 20 segundos Beleza O próximo O Blood Rush Que daí Depois que eu tenho Minha chance Que eu vou usar O Blood Rush Olha aí em cima Ele é cumulativo Conforme o multiplicador E como Então eu tenho 165 aqui Depois vem os Gladiator No caso aqui Eu estou utilizando O Gladiator Rush Que vai aumentar Minha duração também E estou utilizando 3 Gladiator Aqui no Airframe Tá Então é o Aegis O Resolve E o Finish Tá Lá na arma Também Gladiator Esse aqui Que dá 60% De dano crítico Tá E esse aqui Que me dá 30% De velocidade Ó Pode ver aqui Aqui galera Eu estou usando 4 Por isso que está ali 4 de 6 Se tivesse os 6 Os 3 aqui Os 3 na arma Eu teria 90 aqui ó Então de 60 Eu colocarei 90 Beleza Pra vocês entenderem Se eu usar só 2 Eu vou ter 30 E assim por diante Como eu estou usando 4 Dá 60 Outra coisa também É a escola Vou mostrar a escola Aqui pra vocês A escola que a gente Vai usar aqui galera É Naramon Tá São 2 Coisas da Namorão O Power Spike Esse aqui é o seguinte O contador Ele não vai Simplesmente Sumir Quando você Terminar O seu tempo De combo Tá Ele vai Ele decairá Em 20 Enquanto estiver Fora de combate Em vez de acabar Completamente Então É muito show Porque vai Diminuindo aos poucos Não vai perder De uma vez só Isso aqui é muito roubado Galera Aí o segundo aqui O Void Stalker Tá E é o seguinte Ó Olha como é bacana Aumenta a chance Crítica de ataques Corpo a corpo Em até É 20% Entre 5 segundos Infelizmente É só 5 segundos Tá E essa chance Também Ela reduz Gradualmente Dentro de 5 segundos Quanto o operador Desativa O Void Mod Essa habilidade Custa 1 de energia Adicional É quando você Aperta o 5 Que você vai O operador E dá um Control Beleza Aí você ativa Aqui 5 segundos É pouco Né galera Mas 20% Pode dar E uma ajuda Mas o principal De tudo É ainda O Power Spike Pra você não perder O seu combo Beleza Bom Essa planilha Também ajuda Vocês usarem Armas Que não tem Crítico E vocês Querem mesmo assim Deixar o crítico Roubado Tá Vai deixar muito roubado Quero ser a verdade Tá Por exemplo Vamos usar Aqui na Alessio Alessio não tem Crítico É uma arma De status Mas eu consigo Deixar essa arma Crítico vermelho Consigo Por que Ó A Alessio Ela só tem 5% Você vai lá E faz A Build dela De status Né Olha só Ela tem 5% Então vamos Colocar lá Eu tenho 5% Tá O meu True Steel De 5 Pra 8 Bosta Né Não precisa O Mime Strike Sim vai valer a pena Que daí vai pra 95 O Arcane Também Que eu vou pra 125 E o Adarsa Também Que eu vou Pra 60 Olha só Na segunda Pancada Já dá Crítico vermelho Olha que loucura E o meu Multiplicador De crítico Aqui Dela Com o Organ Shatter Eu acho que eu fiz Aqui Ah tá aqui O Organ Shatter Eu vou pra 3.8 Então coloca ali 3.8 Então ó É o O multiplicador Dela é menor Que o da Terax Né Então tá aqui 6.6 26.12 Conforme eu for Chegando aqui Nos combo Eu vou Aumentando Olha só Quando eu chegar Aqui no 3.5 Que é fácil Chegar Já tenho 48.6 Pra multiplicar Meu dano Tá entendo Meu crítico Final Então olha só Uma arma Aqui eu tenho 5% Só de chance Crítica Eu vou Elevar Ela Na Segundo Com o 809 Vamos ver Vamos ver Aqui a teoria Vamos ver Na prática Claro Não vamos dizer Que os dois Vão ativar Aqui Vamos apagar Vamos apagar Aquele ali Pelo menos Já vai pra 546 Vamos apagar O Arquene Também Vai pra 95 Depois pra 415 É muito roubado Né galera Outra coisa Não basta Só colocar Crítico Né Precisamos de dano Por isso Eu tô usando Aqui a Aura Steel Charge Que vai me dar Mais 60% Dando corpo a corpo E também O Corte Drift Que ele vai Melhorar A minha Aura Chega A 79% Né Uns quebrados Outra coisa Também O Arquene Fury Esse aqui É mais roubado Ou seja Eu vou ter 40% Quando eu dou Um acerto Crítico Eu vou dar Crítico Toda hora Em 40% De chance Eu vou ativar ele E vai me dar 120% De dano Corpo a corpo Por 12 segundos Roubado pra caramba Né Mais o Naramon Lá Tá louco Né cara Meu Muita coisa Né Ainda eu coloquei Ainda 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 Eu coloquei Mais força No meu Rino Aqui né Eu tenho A terceira habilidade Dele Que eu posso Ativar também Então é coisa Roubada Em cima De coisa Roubada E dá uma coisa Mais roubada Ainda Por isso que se chama Video roubado Né Apertei o 5 Apertei o ponto Aqui veio o Naramon Olha ali ó Void Strike Ó Eu vou girar Vou bater normal Sem apertar o 3 Só com o dano da arma Sem deixar mais roubado Sem usar energia Tá Agora Eu vou apertar o 3 Vou girar E ainda Eu vou usar energia Vou ter mais 0.5 Olha ali Olha isso galera Olha que coisa Roubada Então vamos de novo Vamos de novo Usar o Naramon Apertei o louco Não se vira ali Apertei o louco Até a Apertei Ela tem um pouquinho Mais dificuldade Pra matar É inimigo Inimigo assim Gringado Mas depois que você chega A 4x Não tem mais Apertei o Vamos apertar o 5 Que me volta Coisa de louco né Olha isso Olha isso Olha isso 2.5x Bom então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Aproveitem essa planilha Realmente vocês utilizarem Toda essa combinação aí Que eu passei pra vocês É coisa de louco né É coisa de louco Então é isso aí Eu fico por aqui E até a próxima Falou aí pessoal Não são bancárias Eu acho que vocês pensam S Jeremy Ah Ounal Apertei o Queô Increticans Filho E Me 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 O que é isso?